Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje, um tema especial nessa série Apocalipse, falando, revelando a esperança, né? Revelações de esperança para você, para mim e para todo mundo. Hoje o tema é especial, daqui a pouquinho eu vou dizer o tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço muito especial para os meus amigos da Rádio Novo Tempo. Você que acompanha todo o nosso programa pelo rádio. Muito obrigado por isso e que Deus te abençoe. Um abraço também para o pessoal que acompanha a gente pelo Facebook, a você que acompanha pelo Instagram e a você também que nos acompanha pelo YouTube, por outros canais como o Twitter, por exemplo. O Arena está em todas essas redes sociais. No caso do Facebook, é facebook.com.br a Arena do Futuro. E se você já segue o Arena, ok. Divulga, por favor, para que outros também nos sigam. E se você ainda não segue, por favor, faça favor de seguir. Hã? Faça favor de seguir. Ok? O Instagram, o Twitter e o Facebook. Muito obrigado por isso. Bom, nós estamos oferecendo um curso bíblico, que é a razão pela qual estamos fazendo essa temporada. Que é esse curso aqui, ó. Apocalipse Revelações de Esperança. Esse curso é maravilhoso. Preparado por nossa equipe da Igreja Adventista, da Divisão Sul-Americana, em parceria com a Casa Publicadora Brasileira. E esse material está disponível para você no site apocalipse.com. E se você quiser baixar o nosso app desse material, é só você baixar o aplicativo Apocalipse RA. Aí você tem todo o material aí de forma muito especial, com qualidade de última geração, para você estudar a Palavra de Deus. E eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos que acompanham a gente nos Estados Unidos. Você que acompanha a gente em Boston, você que acompanha na Flórida, você que acompanha na Califórnia, você de Dallas, você de Washington, você que acompanha a gente em outros lugares dos Estados Unidos. Também para você da Europa, você de Londres, você da Alemanha, da França, você de Luxemburgo, você da Bélgica, você que acompanha a gente em Portugal também. E a você da África, os países da África, como Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, África do Sul, um grande abraço para você, que Deus te abençoe. E um forte abraço para o Japão, meus amigos do Japão, que acompanham o nosso programa. Eu estive no Japão, fazendo uma programação especial, muito bom, muito obrigado a todos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Muito bem, agora nós vamos anunciar o tema de hoje. O tema de hoje é O Santuário. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta, preparados com a Bíblia na mão, para o tema de hoje. Eu gostaria de convidar você a pegar não somente a Bíblia, mas também as suas anotações. Não sei se você anota no computador, se você anota no seu celular, ou no caderno, não sei como você gosta de anotar. Mas vale a pena você anotar os textos, as ideias, as frases, e assim você vai crescendo no conhecimento, e depois você pode também usar as suas anotações para falar para o seu amigo, para a sua família, ou para alguém que você desejar. O tema de hoje, o santuário, é talvez o tema mais importante com relação a uma base bíblica para o plano da salvação. Muitas pessoas acham que entendem o plano da salvação, e muitas vezes se equivocam por falta de conhecimento da doutrina bíblica do santuário. Você sabe que a salvação aparece na Bíblia em três tempos, no passado, no presente e no futuro. Ou seja, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Hoje, com o tema do santuário, você vai ter uma visão mais ampla e mais real sobre o plano da salvação. Por isso, fique ligado, atento, com a Bíblia na mão, para você não perder nenhum detalhe do que vamos falar a partir de agora. Bem, para entender o tema do santuário, nós vamos começar já no Apocalipse. E aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, nós temos o seguinte texto que é super revelador, que diz assim, Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Que texto muito curioso, você não acha? O texto é uma visão que Deus deu a João e ele fala que ele viu o santuário de Deus no céu, e ele viu o santuário aberto e viu a arca da aliança ali. Bem, claro que existe um santuário celestial, por isso ele viu nessa visão, e foi justamente esse santuário celestial que foi mostrado a Moisés para que Moisés pudesse fazer um santuário aqui na Terra. O santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, era uma réplica do santuário celestial. Vamos então ver isso aqui no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Está bem aqui, Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9, que diz assim, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles? Segundo tudo que eu te mostrar para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, a si mesmo o fareis. Então, quando você junta Êxodo 25, 8 e 9, com Apocalipse 11 e 19, então a mensagem fica completa. Ou seja, Deus mostrou a João o santuário celestial e disse a João, e João escreve em Apocalipse e diz assim, Eu vi o santuário aberto e a arca da aliança. Aí Deus pega esse mesmo santuário e mostra a Moisés. Quando Moisés vê esse santuário, Deus fala assim, Agora faça um na terra igualzinho o santuário que eu estou te mostrando. E aí Moisés começa o processo de construção do santuário. E por que Deus pediu a Moisés lá no Velho Testamento que construísse um santuário? Porque o santuário era uma forma divina de ensinar ao povo de Israel a mensagem da cruz. a mensagem da salvação. O santuário do Velho Testamento nós podemos chamar de a cruz antes da cruz. Entendeu? Ou seja, tudo o que aconteceria no Calvário Deus mostrou a Israel através do santuário. O santuário tinha dois compartimentos além do pátio. Então era assim, havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio fazia-se os sacrifícios de animais, no lugar santo fazia o ritual e no santíssimo havia a expiação. E justamente dentro desse processo todo Deus estava ensinando a Israel o que realmente significava o plano da salvação e por que Jesus, o Messias viria à terra tempos depois. Nós vamos agora esmiuçar e analisar cada detalhe do santuário para que você tenha uma visão e um entendimento mais claro dessa grande verdade, verdade esta que realmente é emocionante para cada um de nós. Bem, então vamos lá. Deus quando pede para Moisés fazer o santuário, Deus está pensando em algo didático, Deus está pensando em uma escola, Deus está pensando em uma classe bíblica, Deus está pensando em um ensinamento. O que ocorre é o seguinte, no Velho Testamento Jesus não havia morrido na cruz ainda, então como eles seriam salvos? Como seria a salvação se Jesus ainda não havia morrido na cruz? Então acontece o seguinte, a cruz faz a separação do Velho e do Novo Testamento. Então antes da cruz no Velho Testamento as pessoas eram salvas, salvas pela graça mediante a fé no Cristo que viria e hoje nós somos salvos pela graça mediante a fé no Cristo que já veio. Entendeu? Mas a salvação sempre foi pela graça através da fé, por meio da fé. Lembre-se, antes de Cristo a fé era no Cristo que viria, depois de Cristo a fé é no Cristo que já veio, mas sempre foi a salvação pela graça por meio da fé. Isso nunca mudou. Ok? Então era assim, quando o pecador cometia um pecado ele tinha que pegar um animalzinho e esse animalzinho tinha que ser sem defeito, sem mancha e haviam vários animais mas o animal mais conhecido e mais usado era o cordeiro. Então ele pegava-se o cordeiro e o pecador arrependido então colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, fazia uma oração, confessava seus pecados a Deus e pedia perdão para Deus. O pecador arrependido agora pede perdão para Deus confessa seus erros aí em seguida ele pega um facão a Bíblia chama de cutelo e o próprio pecador matava o bichinho o animalzinho o cordeiro e esse cordeiro morria no lugar dele porque o salário do pecado é a morte. O homem pecou e merecia a morte só que ao invés do homem morrer ele transferia a culpa para o cordeiro e o cordeiro morria. Veja, o que eu estou dizendo é algo humanamente falando absurdo o que eu estou dizendo é algo humanamente falando inacreditável como é que um animal inocente morre no lugar de um ser humano que é pecador e que é culpado pois era exatamente isso Deus queria que as pessoas entendessem o plano da salvação por isso o pecador ele era o pecador ele tinha que se arrepender confessar os pecados a Deus pedir perdão para Deus e ele transferia a culpa dele para o bichinho matava o animalzinho matava o cordeirinho e ele ia embora para casa o homem ia embora para casa feliz, perdoado e o animalzinho era morto ali esse sacrifício era feito no pátio aí então era feito todo o processo de limpeza de lavagem das mãos do animal etc e tal aí vem o primeiro compartimento o primeiro compartimento chamado lugar santo entrava o sacerdote duas vezes por dia ali havia o ritual da manhã e o ritual da tarde e aí quando o sacerdote entrava no lugar santo ele entrava levando uma vasilha com o sangue do animal que era sacrificado lá no pátio e esse sangue ao entrar no lugar santo ele fazia então um ritual no lugar santo no lugar santo tinha três objetos tinha um castiçal com sete lâmpadas e essas lâmpadas ficavam acesas de dia e de noite o tempo todo do outro lado no lugar santo ainda tinha uma mesa com doze pães eram pães magros sem fermento feitos da flor da farinha e conhecido como pães da proposição ou pães asmos e ainda dentro do lugar santo havia um outro altar que era o altar de incenso quando o sacerdote entrava ali no lugar santo levando numa vasilha o sangue do animal sacrificado ele molhava com seu polegar direito o sangue do animal e ele fazia impressões digitais nas quatro pontas do altar e ele pegava o restante do sangue aspergia na cortina no véu do lugar santo e o restante do sangue ele derramava na base assim no chão ali do lugar santo isso era um ritual ele estava transferindo para o santuário então o sangue daquele animalzinho que levou a culpa do homem que morreu no lugar do homem isso era feito todo dia duas vezes por dia durante o ano inteiro e quem fazia esse cerimonial esse ritual era o sacerdote uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no santíssimo e o santíssimo era um lugar bastante importante lá dentro havia uma arca chamada arca da aliança o arca do concerto e dentro dessa arca de acordo com o livro de hebreus do capítulo 9 havia a vara de arão que floresceu havia o maná e havia também as tábuas da lei essa arca era um caixote de madeira revestido de ouro totalmente revestido de ouro e havia uma tampa sobre essa arca e essa tampa era chamada de propiciatório sobre essa tampa haviam dois anjos querubins feitos de ouro eram esculturas feitas de ouro e os anjos eram assim curvados um para o outro e no lugar santíssimo havia somente essa arca com esses três objetos dentro o sumo sacerdote entrava no santíssimo e levava outra vasilha com sangue de um animal que era sacrificado anteriormente quando o sumo sacerdote entrava ali ele entrava para fazer um ritual e para oferecer a Deus aquele sangue em favor de todos os sacrifícios do ano inteiro e Deus descia do céu no lugar santíssimo em forma de fogo fumaça e vento quando Deus descia ali era uma manifestação sobrenatural aquela presença de Deus também era conhecida como Shekinah Deus descia ali e o sumo sacerdote fazia esse ritual e Deus então perdoava os pecados do povo e o povo estava acampado em volta do santuário esperando esse momento do perdão e da expiação expiação é uma palavra que significa perdão que significa reconciliação que significa graça e que significa misericórdia quando Deus se manifestava e perdoava as pessoas o sumo sacerdote saia dali e lá fora dizia para as pessoas atenção meus irmãos eu tenho novas e grande alegria Deus se manifestou e Deus perdoou todos nós e aí começava uma festa de louvor de agradecimento de alegria de comemoração esse era o dia da expiação ou o dia do Yom Kippur que era o dia sagrado para eles assim era o ritual do santuário quando você vai para a Bíblia você encontra isso de maneira muito clara eu vou ler para você o que está escrito em Hebreus no capítulo 9 se você puder abra sua Bíblia e vamos ver Hebreus 9 a partir do versículo primeiro que diz assim ora a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrado e o seu santuário terrestre com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior onde estavam o candeeiro a mesa e a exposição dos pães que se chama santo lugar o lugar santo por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama santo dos santos ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro na qual estava uma urna de ouro contendo o maná o bordão de arão que floresceu e as tábuas da lei e sobre ela os querubins da glória que com a sua sombra cobriam propiciatório dessas coisas todavia não falaremos agora pormenorizadamente até o versículo 5 você viu então tudo que eu havia dito a você agora acabei de ler para ficar bem claro para que não haja nenhuma dúvida então agora que você entendeu toda a mobília do santuário e como funcionava o ritual do santuário agora nós vamos explicar para você o significado de cada objeto que havia no santuário para você perceber que tudo que havia no santuário era uma demonstração de que tudo aquilo aconteceria e se cumpriria em Cristo em Cristo todo o ritual do santuário era um resumo do que Cristo faria quando viesse à terra e quando morresse na cruz ok bem então vamos analisar agora as mobílias do santuário voltemos para o pátio lá no pátio tinha um altar de sacrifício esse altar de sacrifício era para fazer os sacrifícios dos animais e aquilo simbolizava o sacrifício de Cristo que seria feito no futuro ainda no pátio havia uma bacia com água ou uma pia com água aquela água era para o sacerdote e o pecador e as pessoas lavarem as mãos fazer a higiene só que aquela água era também um símbolo do batismo do batismo aquela água simbolizava o batismo e também simbolizava o Espírito Santo claro mas diretamente o batismo quando você vai para o lugar santo aí então nós temos outros objetos mais no lugar santo tinha então um castiçal com sete lâmpadas o número sete era uma representação das sete igrejas do apocalipse número da perfeição e a luz que ficava acesa de dia e de noite era um símbolo de Jesus a luz do mundo João 8,12 entendeu? isso era o castiçal ainda no lugar santo do outro lado tinha uma mesa com doze pães o número doze simbolizava as doze tribos de Israel e também os doze discípulos mas o pão em si sem fermento simbolizava Jesus o pão da vida João 6,48 e o detalhe aqui bastante importante é que o pão era magro sem fermento porque o fermento era símbolo do pecado e como aquele pão representava Jesus não podia ter fermento porque Jesus nunca pecou certo? ainda no lugar santo nós encontramos um outro altar que é o altar de incenso esse altar de incenso era uma representação do culto que a gente faz e das orações que nós elevamos a Deus assim era todo o lugar santo aí havia uma cortina e vinha o lugar santíssimo o lugar santíssimo onde tinha a arca da aliança veja a arca da aliança aparece na bíblia desde o livro de Gênesis agora observe um detalhe dentro da arca havia uma urna de ouro com maná o maná ali era só para representar e para relembrar que Deus provê é a famosa frase Deus proverá o maná que estava ali dava um recado para as pessoas de que Deus provê o seu sustento o que você realmente precisa Deus provê a vara de arão que floresceu era um recado de Deus dizendo que Deus é quem comanda a sua igreja os homens nos dias de arão queriam trocar o seu líder arão era o líder e eles não aguentavam mais o mesmo líder queriam outro e Deus falou assim então vamos fazer o seguinte os possíveis candidatos peguem o seu bordão a sua vara escreva o seu nome na ponta coloque a vara no chão e podem ir dormir no dia seguinte a vara que florescer o dono dela foi quem eu escolhi para ser o meu líder e todos fizeram isso e foram dormir no dia seguinte a vara de arão bordão de arão havia florescido Deus estava dando um recado para eles dizendo vocês querem trocar o líder mas eu não quero o meu líder continua sendo arão isso quer dizer que quem dirige a igreja é Deus quer dizer que Deus é quem dirige os destinos do seu povo e os destinos da humanidade Deus que coloca reis e tira reis Deus está no comando sempre e ainda dentro da arca havia as tábuas da lei as tábuas da lei são as tábuas dos dez mandamentos mandamentos escritos pelo dedo de Deus e a lei que estava ali tinha uma mensagem era a mensagem do amor e da justiça Deus é cem por cento amor e cem por cento justiça e aquela lei que estava ali era um símbolo do juízo final de que no juízo final todos seremos julgados baseados na lei nos dez mandamentos entendeu muito bem o sacerdote era um símbolo de Jesus e o sumo sacerdote era também um símbolo de Jesus o cordeiro também simbolizava Jesus o sangue era o sangue de Jesus tudo que havia no santuário apontava para Jesus tudo aquilo e quando Jesus nasceu de Maria quando Jesus morreu na cruz o que será que aconteceu veja só o que aconteceu eu vou contar pra você e vou mostrar na bíblia eu convido você a abrir a bíblia em Mateus capítulo 27 olha que texto tremendaço esse daqui Mateus capítulo 27 está bem aqui e os versos 50 e 51 o texto diz e Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o espírito e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo tremeu a terra fenderam-se as rochas ouviu isso? quando Jesus morreu na cruz o véu do santuário se rasgou de cima pra baixo que véu era esse? era a cortina que separava o santo do santíssimo era alto a cortina era grossa e nenhum homem poderia rasgar essa cortina e se tentasse rasgar seria de baixo pra cima e não de cima pra baixo a bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz o véu se rasgou de cima pra baixo sozinho foi uma ação divina pra mostrar que o ritual do santuário havia chegado ao final pra mostrar que o ritual do santuário havia acabado como de fato acabou hoje por exemplo não precisamos mais matar cordeiros hoje por exemplo não precisamos mais fazer sacrifícios nenhum de animais por quê? porque Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu na cruz já foi sepultado já ressuscitou já está no céu intercede por nós sabe aonde? no santuário celestial é o santuário celestial aquele que eu li em apocalipse 11 19 ele ainda existe está lá no céu e Jesus é o nosso intercessor é o nosso advogado é o nosso sumo sacerdote que está no santíssimo lá no céu fazendo esse ministério intercessório por mim e por você amém? a palavra de Deus vai nos ajudando a entender tudo isso quando Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou Jesus subiu aos céus e de acordo com a profecia de Daniel 8 14 Jesus passaria para o santíssimo e hoje Jesus já está no lugar santíssimo fazendo esse trabalho lindíssimo de intercessão por toda a humanidade eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto e para falar sobre esse assunto um pouquinho mais eu quero chamar você é a hora do chega mais perto vem pra cá vamos sentar aqui no meu sofá onde nós conversaremos sobre esse ponto importantíssimo da intercessão de Jesus por mim e por você no santuário celestial pode vir pode chegar mais perto isso pode vir chega mais perto não fique tão longe por que você está tão longe? não eu sou o seu pastor sou o seu amigo então chega mais perto chega mais perto isso senhora senhora as crianças venham as crianças venham senta aqui no chão as crianças pode vir senta aqui no chão pertinho da televisão pertinho do telão pode vir as crianças sentam por aqui entendeu? vamos conversar vamos conversar sobre Deus sobre Jesus sobre a intercessão dele muito bom obrigado veja só o que diz aqui 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 o texto maravilhoso veja só 1 Timóteo 2 5 por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem aham então a palavra de Deus me ajuda a entender que há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens que é Cristo Jesus então se Jesus é o nosso único mediador o único mediador eu pergunto como é que funciona esse processo? é muito simples hoje quando nós nos arrependemos do pecado que cometemos nós não precisamos matar um cordeiro se você se arrepende do seu pecado você deve ir a Deus em oração você deve se ajoelhar se for possível é claro você se ajoelha e você conversa com Deus e diga pra Deus qual foi o seu pecado mas diga o pecado pelo nome não faça uma oração assim genérica dizendo Senhor perdoa todos os meus pecados não não faça isso ajoelhe-se e diga assim Senhor eu cometi tal pecado e diga qual foi o pecado e chame-o pelo nome confesse a Deus os seus pecados e peça perdão pra Deus se você confessar cada pecado chamando-o pelo nome se você abrir o coração a Deus de maneira sincera se você confessar os seus erros as suas falhas de maneira muito sincera tenha certeza absoluta Deus vai perdoar você Deus vai perdoar você mas você deve confessar os seus pecados a Deus e deve fazer isso em nome de Jesus porque Jesus é o seu salvador Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Jesus é o seu salvador é o seu intercessor então você confessa os seus pecados a Deus e você faz isso em nome de Jesus e Jesus então diante do pai levanta a sua mão e diz pai meu sangue pai meu sangue eu derramei meu sangue pelo Luiz pelo Antônio pela Maria pelo José pelo Francisco pelo Pedro eu derramei meu sangue por ele por ela e aí Jesus então intercede por você e Jesus fala assim pai perdoa fulano de tal porque eu morri por ele e eu derramei meu sangue por ele então Deus aceita o sacrifício de Cristo como razão pela qual ele pode perdoar você e você será perdoado por causa de Jesus porque Jesus tomou o seu lugar porque Jesus morreu em seu lugar porque Jesus é o seu salvador essa é a mensagem do santuário é o inocente Jesus pagando pelo culpado que somos nós era como acontecia com os animais no Velho Testamento o homem pecador culpado errava e o animal inocente pagava o preço morria no lugar dele foi isso que aconteceu na cruz você não acha que devemos hoje entregar nossa vida a Jesus você não acha que hoje devemos abrir o coração para ele e tomar uma decisão definitivamente sim com certeza então vamos fazer uma oração eu começo a orar aqui e depois você continua essa oração na sua casa ou na igreja ou em algum lugar que você preferir curta a sua cabeça fecha os seus olhos vamos falar com Deus querido Pai Celestial em nome de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o nosso Salvador eu posso entrar na tua presença agora e entro na tua presença em nome de Jesus para pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e para pedir ao Senhor que abençoe essa pessoa que ora comigo abençoe esse homem essa mulher esse jovem essa criança que está orando comigo agora eu vou terminar a minha oração mas essa pessoa vai continuar orando Senhor abençoe a vida dela hoje e sempre é o nosso pedido nossa gratidão em nome de Jesus amém Amém